O que você acha do Super Xandão? Primeiro eu vou responder, por que que eu comento em uma porrada de vídeo? E o que eu acho do Super Xandão? Eu comento nos vídeos pra atrair mais pessoas, entendeu? Para o canal. Então eu vou lá e comento coisas que eu sei que as pessoas vão curtir e realmente curtem. Então você vai ver esse vídeo aí, tem 1.200 likes em um, 500 em outro, 700 em outro. Eu vou fazendo comentários bons que eu sei que a galera vai gostar. E isso trai muito inscritos, muito. O cara vai lá, dessas mil pessoas que deram o like, tipo assim, 500 entram no perfil e tipo 100 se inscrevem, entendeu? Então eu faço isso sempre, faço isso sempre. Inclusive eu queria até um Tinder pra isso, eu queria um Tinder com esse intuito e todo dia eu recebo mensagem de gente que veio do Tinder. Mas eu falo isso pra vocês, mas é claro que eu não dispenso conhecer alguém, né? Tô brincando, mais ou menos. Então é o seguinte, o que eu acho do Super Xandão? Eu gosto do Super Xandão, embora ele fale uns palavrões, eu escrevi já pra ele lá no coisa, eu falei, cara, para de falar palavrão. Porque como eu tenho dois canais que tem mais de 100 mil inscritos, e eles já tem um xzinho do lado, porque já foram reconhecidos, sei lá como que falam. Qualquer canal que eu for comentar, ele fica lá em cima o comentário. Então é fácil, eu pego um vídeo legal e vou lá e mando um comentário bom, todo mundo começa a curtir, porque ele fica bem em cima, entendeu? Então eu faço isso de propósito. Então eu vou lá e comento nos caras, e os caras me respondem, esse que é bom desse negócio. Eu comento no Marcelo Brigadeiro, ele me responde. Eu comento, os caras respondem porque fica lá em cima, o cara vê que é um canal grande e ele responde, né? Então eu faço com isso. Agora o Super Xandão, eu acho o seguinte, apesar de ele falar palavrão, eu gosto muito das coisas que ele prega, porque vocês, querendo ou não, ele está ajudando muitas pessoas a saírem da depressão, e eu não estou brincando, eu li, eu li várias pessoas falando isso, vários caras dando depoimento, falando assim, meu, eu saí da depressão por causa do Super Xandão, etc. Ele está incentivando as pessoas a ir para a academia, a ter uma alimentação melhor, a não sair por aí transando com todas as mulheres, a não fazer a masturbação, a não ter masturbação. Então, ele está também, por exemplo, ele dá bons exemplos quando ele fala de transar com qualquer mulher, etc. Então ele acaba dando, eu acho que no final das contas, ele está fazendo uma coisa mais positiva do que negativa, mas é claro que ele tem que trabalhar melhor esses palavrões, coisa e tal. Eu preciso encontrar, eu queria encontrar o canal na rua para falar isso para ele. Eu ia falar, meu, não pode ficar falando palavrão, você causa o maior exemplo. E ele sabe disso, ele sabe, porque os Espíritos já me falaram, que ele se preocupa com o exemplo que ele está passando. Mas o problema é, vamos ver como é que ele vai ser daqui para frente. Porque conforme a fama vai crescendo, etc., vai ser pior. Mas é óbvio que ele dá uma, vamos dizer assim, não é assim que ele pensa. Isso aqui é, ele é um ator, né? Mas é o seguinte, ele acaba ajudando muita gente. Eu vi vários moleques falando que saíram da depressão por causa dele. E ele come direitinho, ensina os moleques a comer, ele ensina os caras a ir para a academia, ele ensina os caras a respeitar a mulher, e é verdade. Só que a única coisa é que eles xingam um monte de gente, né? E isso é muito ruim, mas vamos ver. Quem sabe um dia eu não consigo falar com ele, eu vou falar para ele parar com essa mania, né? Mas é verdade, ele é bem legal mesmo nesse aspecto. Eu vou falar com essa mania, né?